Quando a gente se conheceu pela primeira vez Pensei que seria apenas a amizade entre você e eu Tudo acontece é tão de repente, com você foi envolvente Um olhar diferente que me convocou O nosso amor foi tão bonito Muitas flores do infinito pra te florescer Você não soube dar valor Quem tem tanto de amor Agora tudo mais é bom Você dizia que me amava Mas o mundo me enganava Só me fez sofrer Agora tudo mudou Vou mostrar quem sou Pra você saber Quisei a voltar por cima Sou outra menina e aprendi a viver Minha mãe já me dizia Tudo é fantasia Um dia vai passar Amor de adolescente Mas o mundo me enganava Só me fez sofrer Você não soube dar valor Quem tem tanto de amor Agora tudo mais acabou Você dizia que me amava Você dizia que me amava Mas o mundo me enganava Só me fez sofrer Você dizia que me amava